Olha, suspeito sai pulando que nem pipoca pra escapar de uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha. Então, entrou em ação a equipe do K9. O cão farejou drogas escondidas dentro de uma casa na Ilha da Conceição. Manda pro ar. Era tanta droga que quase não foi possível organizar os entorpecentes na mesa do DPJ de Vila Velha. Todo o material foi encontrado dentro de uma casa no bairro Ilha da Conceição, que fica no mesmo município, depois de uma perseguição a pé envolvendo agentes da Guarda Municipal. É que o suspeito responsável pela droga fugiu ao perceber a aproximação dos agentes. O pessoal da Guarda Municipal contou o seguinte, que eles chegaram no local, já perceberam o suspeito, só que ele também viu a aproximação dos agentes e ó, vazou, saiu pulando vários muros. Os agentes foram atrás, mas acabou que ele conseguiu fugir. Por este motivo, o pessoal da Romu teve que acionar a equipe do K9 e da Polícia Militar, que ajudou a fazer uma verdadeira varredura por onde este suspeito passou. E dentro de uma das casas, o pessoal da Guarda Municipal, junto com a PM, encontrou os entorpecentes. Com a ajuda do K9, foi possível fazer as buscas na residência, onde foi encontrado aí todo o material entorpecente que estava naquele local. E quanto mais o pessoal da Guarda Municipal e da Polícia Militar procurava, mais material ilícito aparecia. Tinha mochila com drogas até em cima do telhado. Fizemos as buscas, já ali no telhado foi possível encontrar duas mochilas. Dentro das mochilas tinha as balaclavas, tinha as luvas, que ele usava aí, possivelmente para dar ataque em outras facções. Tinha na outra mochila também já algumas cargas de drogas. De acordo com os agentes, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A casa em que os materiais foram apreendidos, segundo o pessoal da Guarda, era utilizada como base para distribuição de entorpecentes. Na semana passada, nossa equipe também fez outra apreensão lá, das drogas que se encontravam na rua. Foi uma apreensão também de grande valor. Então é um local ali que toda semana tem alguma apreensão de droga, tem alguém sendo conduzido ali pelo tráfico. A Polícia Militar e os agentes da Guarda Municipal pediram reforços. E intensificaram o patrulhamento na região, na intenção de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Uma hora ou outra ele vai ser preso, não tem problema. O material dele todo ficou lá, a gente não conseguiu identificar, mas a hora dele vai chegar.